O da hora é que eu tô sem microfone. Você tá com uma gambiarra danada aí, sucinho. Que gambiarra que foi que você fez aí, meu Deus? O que acontece é no celular ouvindo vocês pelo meu headset, só que o meu headset não tá sem o microfone. Nossa, velho. Então eu tô falando com o fone do... Celular. É. 10 segundos pra inserção. Nossa, você tá vendo aonde aqui? Fica aí, Duarte, só pra não aparecer a câmera da vergonha, por favor. Oi? Boa. Nossa, eu tô de bridge, de arte. Vou contigo. Só vamos, filho. Só vamos, filho. Vamos, cavalo. Pronto pra detonar. Inerdiado, decolição. Contato visual com o refém. Eu posso sair? Pé na trepe. Nossa, velho. Até Tony, pra que isso? Ah, não. Foi... Nossa, foi você. Mas matou o cara, velho. Tem trepe, irmão. Tem trepe, irmão. Falei. Tá lá, detone. Fundo direito ali, ó. Fundo do seu direito ali. Boa. Pula. Revive. Drone, drone, Jess. Drone. Vai lá por cima. Vai lá por cima. Em cima de você, ó. Câmera, câmera, câmera. Câmera. Esquerda. Alto. Esquerda, alto. Esquerda, alto. Pá. Levanta. Sai, sai, sai. Ó lá, ó lá. Ó, cutinho. Eu não vi. Eu vi. Vira, vira. Essa é um agente das forças inimigas. É, garrega. Sobe, sobe. Desça o sapão. Desça o sapão. Vai, 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 vai. Volta. Vai, 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 vai. Desce aqui? Desce, desce, desce. Pega, pega. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Deixa, deixa. Aí. Boa. Boa da Tony. Foi mal aí, pegou a coisa. O Ilusa também, ele foi ninja, né? Trô. Pegou o refém. Corre, pegou. Corre, pegou. Corre, pegou. Corre, pegou. Nossa, eu deitei o cara, mas não matei, velho. Que nojinho. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Nojento. 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 Já chega dropando o colete, Ilusa. Por favor. Fica. Ah, Ilusa. Não, dá aí. É, pega a biribinha, pega a biribinha. Pega a biribinha. O escudo não. O detão já tá de escudo. É, eu já tô. Boa. Fazer aqui esqueminha da Porsche. Como é que não faz essa forma de pagamento aí? Forma de pagamento. Olha, bondinha. Ou na frente. Você escolhe. Aí eu prefiro na frente. Na frente, tá. Então, depois, né? Uhum. Pode deixar. É, você tem que vir aqui na minha cidade. Não, faça aqui no jogo mesmo pra você agora. Com aquela cachadinha. Fortifique a sala. Detone. Vamos bugar o mapa. Bugar o mapa? Vamos bugar o mapa. Depois de cima, como é que bugou o mapa. Bota a Porsche nas janelas principais aqui. Essas de casa. Detone. Se eu acertar o escudo aqui, pelo menos, tá bom, né? Pronto. Agora eu acertei essa. Tá. Eu não vou repassar não. Repassa aqui, ó. Repassa aqui, ó. Rapidamente. Aqui, ó. Repassa ali. Eu vou correr. Já volto. 10 segundos restante. Instalando tapete armadilha. Localização de refém comprometida. Apostos. 5 em contando. Trouxa, pire. O inimigo tem a localização do refém. Parede reforçada. Me pegaram. O spawn foi aqui, ó. Tem drone aqui dentro. Tem aqui onde que eu tô. Eles tão me vendo. Como que eles tão? Matei. Foi trade. Matei, 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 matei. Deixa, deixa. Já tinha um cara aqui, já. Só guardar o objetivo. Tá lá, tá aí. Tá bem aí, Luzio. Tô sem câmera, viu? Aham. Olha o drone da Twitch. Drone da Twitch, Duarte. De onde? Pegou. Recarrega e troca de posição. Todo mundo. Alterna. Cuidado com as costas, Duarte. Não bota a trap nessas janelas aí, não. Você tem que botar a trap nas lá de trás, o Detone. Nas de trás? Begui-se. Tá aí, tá aí, Duarte. Mira aí, Duarte. Mira aí, mira aí. Na sua esquerda. Sua direita, sua direita, sua direita. Sua direita. Ah, ela quebrou minha trap. Eu tinha que puxar uma trap ali. Droga. Deixa eu vir, deixa eu vir, Luzio. Ela vai vir na sua esquerda. Morto. Deixa, boa, boa, boa. Montanha, deixa, 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 deixa. Recarrega. Espera ele pular. Ele vai vir pela sua esquerda. Pela sua esquerda aí, Luzio. Isso. Viu o outro? O outro tá lá na frente. Marca na sua esquerda. Vai pra frente, Detone. Vai pra frente. Vai pra frente. Marca na sua esquerda ali, ó. Sua esquerda. Porta da esquerda. Porta da esquerda. Porta. Porta mais na esquerda. Tinha um Donnie aqui. Vai. Só marca aí. Vem pela sua direita. Vai. Ah, tinha alguém. Onde tava? Sua esquerda, sua esquerda. Luzio, sua esquerda, Luzio. Recarrega. Mais esquerda. Pulou, pulou, pulou. Aí. Faca, 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 faca. Tô pegando minhas costas. Recarrega. Vai te rujar. Eita, eita, eita. Ah, boa, boa. Foi boa. Se tivesse uma armadilha da Frost ali, ia ser perfeito. Matava a montanha. Ele correndo aí, ó. Não, mas a strap tem que ser nas janelas. Tem que ser nas janelas das traps. Aquela... Mas tem que ser janela que a pessoa, ela pula. Ela não tem que vir pelo rapel e pular, entendeu? É. Se liga. É pro... Puder a Tony aí que sabe bem como é que é. É, sabe as manhã dessas traps aí. Porque a Frost jogou e beguei faz esses dias. Ela é muito boa. Aí, Jigreis. Ah, pai. Ele vai dar bala. Ele vai fazer aqui. É pentakill. Ele me falou. Me mandou aqui a chat. Pentakill. Ele tá jogando na wall. E ao mesmo tempo jogando na R6. Cê é o bichão mesmo, hein. Ilusão. Oh. Jess. Oh. Oi. Essa piadinha foi paia, velho. Mesmo lugar que a gente. Ele foi localizado. Ilusão, vem aqui por trás aqui, ó. E fica aqui nesse prédio de cá. Camperando aqui. Mais que coisa. Nossa, eu passei em frente do cara que começou a bomba. Que pariu. Perna tá dando. Tacaxi. Eita. Menos um. Eeeeeee. Falta 10 segundos. Não, é muito da hora a gambiarra que eu faço aqui. Cê não tem noção. Sério, velho. Tirou. Refém à vista. Tem walkie. Vou ficar aqui, ó. Down, liga-se. Que isso. Oi. Vem cá, quem é que tá de sledge? Sou eu. Pode deixar, detone. Pode deixar. Detone de... Tem de termite. Termite. Ha! Carga, demolidora preparada. Drone pronto. Tem ali, tem ali. Tem ali. Tem na esquerda, na esquerda. Tem? Ah, não. Tem, tem. Lá no fundo ali. Drone pronto. Tá subindo a escada, tá subindo a escada. Tô sendo avistado, velho. Também. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, tô tirando aqui. Tô sendo avistado também. Peguei a câmera. Beleza. Ah, pelo amor de Deus. Eu varei, velho. Eu varei aqui dali tudo. Que nojo. Marca a escada lá, Duarte. Aí, ó. Cadê? Nossa. Nossa, o pezinho, velho. Tá leão na cama ali. Boa, né, Tony? Pode, pode tirar. Sai da escada. Sai da escada, Duarte. Pode ir, pode ir. Oi, Luz. Não vai lá da couve. Não tem mais ninguém, não. Não tem ninguém nesse lado aí, não. Duarte, você vai pular. Vai mirar na sua esquerda. Na sua esquerda, total, lá no fundo. Boa, rapaz. Ai, esqueci que tava... Corre, corre. Boa, foi boa, foi boa. Eu achei que tinha que carregar... Tá na sua direita aí, ó. Tá lá nas suas costas, né, Tony? Isso. Ih, Luz, não dá a couve. Na sua direita lá, ó. Direita. Direita aí, ó. Boa, boa. Nossa. Tá com a granada, tem granada. Tá com a granada, velho. Tá onde? Jäger. Tá aí, tá aí, vai, vem, vem. No meio, no meio, no meio. Ah, apareceu na obra. Tem que tentar com o Frost. Eu derrubei a... É, o mais velho. É, o mais velho. Ah, não. Não me julgue aí, porque eu fui de queda. Não, que isso. Ilusão, troca de lugar comigo. Me dá o Castle. Me dá o Castle. Tá. Ah, eu vou... Deixa eu ver o que eu passei. Rapaz, me ensinaram o Pixel, que eu vou fazer isso aqui. Se der certo, eu vou rir muito, velho. Nossa, o Capcom e a Frost, velho. Pra manter o refém em segurança... Nossa, vai dar muito certo. Hora se proteger de verdade. Antes que ponha os bagulhados fora, eu achei que você quer... Bota lá na frente, aqui, ó. Aquelas ali na frente, ó. Aquelas dali e aquela de lá. Deixa eu passar antes de botar escudo. O piso tá pronto! Localização de refém comprometida. Postos. Instalando o tapete de armadilha. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Colocando o tapete de armadilha. Dez segundos e contando. Restam cinco segundos. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Os inimigos estão vendo o refém. Armadilha preparada. Capaz de duas vendas pronto. Caminho bloqueado! Pô, vai! Desça, sai, 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 sai do ar. Sai do ar. Ih, tem drone em detone. Tem drone aqui? Tem drone aqui dentro. Não, onde eu tô aqui? Não, mas marcou no ESO aí. Eu matei um drone aqui dentro. Não. Nossa, eles já tiraram. Deixa, 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 deixa. E vive não. Deixa. Eles vão ter que rushar. Eles não podem tirar no refém? Não. Ah, pegaram. Deixa eu vim, deixa eu vim. A Ashe, mas eu meiei a Ashe lá. Tá lá no fundo a Ashe. Deixa eu vim, deixa eu vim. Hum, matou. Deixa eu vim. Só, só a quanta, só a quanta. Tá mirando naquele, naquele negócio da Ibama. E aí. O refém foi morto. Tá os cara expulsado, cara. Vocês entenderam como é que é, gente? Deixa os caras. Deixa, deixa matar. Nossa, o cara feriu o refém, velho. Aí os caras tem que reviver. Se eles não reviver, a gente ganha. Se a gente ferir e não reviver, eles ganham. Mas eles têm tempo? Eles têm tempo pra reviver? Tem, tem tempo. Que ele ainda tiver vida. Na verdade, eles são uma polícia. E daí a gente é... É, faz sentido. É, eu falei meio... Não, esquece o que eu falei, mano. Finge que eu morri agora, entendeu? Eu errei tudo no drone. O drone tá de branco. Eu tô perdidinho nesse mapa aqui. Nunca joguei, não. Nessa parte. Nossa, e esse drone... Ronaldo em grande. Foda. Epa. Ah, acertei. Eu vou usar demais aqui. Mas eu vou usar. Me deixa eu mudar aqui. Vai, 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 vai. Vou fechar aqui. Não é sincronada eu tava igual aqui. Esse lugar do mapa eu gaguei. Nossa. Caraca, mas tô com vontade de um banho, vocês nem imaginam Ah, beleza Acabou todos os drones da Twitch agora Ah, e abriu o que? Deixa entrar, deixa entrar Eu morri, eu morri Deixa entrar, eu tô com visão dele aqui Dei dano em algum aí Ah, é este aqui, gasto antigo Bo Viegas Você quer deixar o G, Eduard Eu tenho visão aqui de longe Você sabe se a minha armadilha tá ali? Não, não vai não Deixa, deixa vir, eu tô aqui Entrou Peguei Agora é só um montanha, né? Gente, relaxa Eu tenho fé Ah, cara, na hora que eu coxei minha cabeça, cara Não, olha que eu tirei a mão do mouse, cara Nossa, cara Atira aqui, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui? Tá aí no escudão, vejo Olha isso, olha isso Ah, rapaz, trolei Deixa eu ver como foi essa Olha isso, ó Como você fez esse barato? Olha o cara xingando, mano O cara pulou e viu que era castro e saiu correndo Olha aí Trolei, meu filho, trolei Trolei, rapaz E aí